Olá pessoal, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Elisângela, moro em São Luís de Montes Belos. Pessoal, hoje estou aqui para mostrar um pouquinho de flores para vocês e a gente falar da nossa querida primavera que chegou no Brasil. A primavera é uma estação toda querida por nós, colecionadores de rosas do deserto. Então ela começou agora dia 23 de setembro. Estou gravando esse vídeo para vocês aqui, hoje é 24 de setembro. Está um domingo bem solarado, está começando o sol aqui no meu corredor. A nossa estação da primavera, que é a estação das flores, ela vai ir até o dia 22 de dezembro. Então temos muito tempo para a gente apreciar essas lindas maravilhosas. Pessoal, conta aqui para mim nos comentários de onde vocês estão assistindo o meu vídeo, tá? Se inscreva aí no canal, quem não é inscrito. Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês, falar o nome de algumas identificações. Essa lindona aqui, olha que bonita, gente. Deixa eu pegar essa outra aqui para ficar mais um boquinho. Ela dá muita flor, tá? Essa aqui é a TS-324, ela tem um leve perfume. Passou por uma poda, né? Tem um vídeo no canal falando sobre isso. Olha o tanto de flor ali, gente. Vou mostrar algumas para vocês, senão o vídeo vai ficar grande. Mas quem é que gosta de vídeo grande aí? Essa daqui, olha, é a WR-050. Ela está gravidinha. Olha aqui, tem vaginha aqui. A minha cristata está começando a florir. Deixa eu ver quem mais aqui. Essa lindona aqui também tem vídeo dela no canal, gente. Essa aqui é nobre congumine. Ela é de semente. Ela teve um probleminha aqui, uma podridão, mas eu curei ela. Ela está começando a vir ao espetáculo dela. Então, vamos ali, vamos ver quem mais que eu vou mostrar para vocês. Essa bonitona aqui, olha. Essa aqui é a Dream. Já tem uns de que está aberta. Essa perfeição aqui, gente, olha. É a EVE-26. Ela parece um pouco com a Thai Gold. Só que a Thai Gold é tripla. Linda, linda. Outra maravilhosa, pessoal, que dá muita flor também. Tudo eu falo que dá muita flor, né, gente? Mas é verdade. Se a planta é bem cuidada, você cuida bem dela. Coloca um substrato bom, aduba. Faz as regras adequadas, né? Dá exposição ao sol para ela. Ela vai ficar linda desse jeito. Essa daqui é a Coral Angel. Maravilhosa. Pessoal, já fiz um vídeo falando sobre essa planta aqui. Só que ela estava de botão, ó. Essa daqui é a vermelha pink triplo. Eu tenho a pink, né? E essa aqui é a vermelha. EVE-78. Ainda não plantei ela lá. Essa bonitona aqui. Famosíssima. Conta para mim aí se vocês têm dela. Essa é a Infinity. Infinity tal. Espetáculo a floração dela aqui, ó. Essa outra bonita. Gente, o corredor está apertado aqui. Essa é a Red Cliff. Cheia de botões também. Pessoal, eu lembro que no vídeo, acho que no vídeo passado, não. Antes desse último passado. Eu falei que eu ia dar uma liberada aqui no meu corredor, né? Ia colocar algumas plantas lá na frente. Pessoal, eu fiz o contrário. Eu trouxe várias outras matrizes para o corredor e coloquei em cima ali, ó. Para me desocupar uma parte lá no fundo, que eu precisei organizar algumas mudinhas. Vamos ver mais flores? Essa aqui ela é de semente. Olha que lindeza, pessoal. De semente minhas, ó. Olha que delicadeza. Branca com os rosinhas na borda. Maravilhosa. Essa também ela é de semente. Essa aqui é da lila dobrada. Essa perfeição aqui. Essa é a Júlio César. Pessoal, eu tenho três Júlio César. Essa planta, ela é magnífica. Magnífica mesmo. E perfumada. Essa daqui é o Swallow. Não quero trocar ela desse substrato aqui. Pessoal, esse substrato eu acho que ele não está legal. Está vendo que está cheio de matinhos? Foi um substrato que eu comprei e eu não gostei. Do outro lado aqui tem a... Deixa eu ver se eu me lembro. Uma roxa. A berinjela. Vou tirar semana que vem agora. E pessoal, haja substrato, viu? Tem gastado substrato horrores. Alguém quiser me patrocinar aí no substrato, ó. Essa também ela é de semente. É uma branquinha dobrada. De semente do Leo BMA. Essa aqui é a Red Pony. Essa daqui, ela é outra de semente, tá? Uma vermelha mesclada. Olha como está bonitinha a minha Dalila, gente. Ela estava mais florida ainda. Olha aqui no tanto de lugar que já caiu flor aqui, aqui, ó. Aqui caiu. E está esse espetáculo aqui ainda. Cheinha essa aqui, gente. É da Lila Simples. Essa aqui ela é mais rosinha. Eu tenho uma vermelha também. Uma da Lila Vermelha. Vamos ver quem mais. Aqui eu tenho uma T15. Linda. Minha T15. Tem uma de semente aqui também. Uma amarelinha que eu vou colocar junto com as outras. Deixa eu ver o que mais. Vamos ver aqui. Essas aqui eu não joguei água ainda. Eu joguei água só naquela metade lá do corredor, pessoal, ó. Está faltando eu jogar água do lado de cá. Eu gasto umas duas horas para jogar água nas minhas plantas, tudo. Aqui tem uma Sunday. Essa maravilhosa aqui é a Maísa. Deixa eu ver. É a Maísa? Isso. Então, pessoal, está acabando as flores aqui para mostrar para vocês. Mas eu tinha que deixar registrado aqui como é que está ficando aqui minhas flores. Essa aqui é a LM3. Já está bem desbotadinha. Aqui está a lindona. A rainha de todas. Minhas plantas. Essa daqui. Abridar o buquê. Está dando outro buquêzinho aqui. Outra florzinha aqui. Que já caiu. E eu até hoje não fiz o enxerto que eu falei aqui. Pessoal, tanto que esse cavalo é grande, vai ficar um espetáculo, não vai? Olha só. Outra aqui. Essa daqui é a Tong... Num vídeo eu falei que era a Tong 3, pessoal. Me perdoem. Não é a Tong 3. Essa aqui é a Tong 2. E aí, pessoal? Coloquem nos comentários aí se você gostou do vídeo. Me contem aí de onde vocês estão me assistindo, de qual estado. Eu sou aqui do Goiás. E aqui está quente, gente. Quente mesmo. Temperatura quase 40 graus. A previsão para hoje é 40 graus. Ontem deu 39 graus. Calor. E haja água. Água para a gente se hidratar, hidratar nossas plantinhas. Para ela ficar linda, maravilhosa desse jeito aqui. Está vendo, pessoal? O sol está começando. Hoje, né? Hoje é 24 de setembro. O segundo dia da primavera, pessoal. Então, vou me despedindo de vocês. Quero deixar um grande beijo. Que vocês todos fiquem com Deus. Tchau.